Salve rapaziada, aqui quem fala é distinto e eu tô no programa Sampliando no RapTV hoje, certo? Então, eu comecei a samplear na real quando eu comecei a produzir né, eu comecei mexendo com o Sampli pra caralho e isso foi por volta de 2014, 2014, quando eu comecei a brincar assim, a conhecer, foi nessa época que eu comecei a produzir, fazia muito boom bap mano, fazia o boom bap o dia inteiro, então era sample, sample, sample e garimpar a noite toda, virar noites e noites garimpando e Sampliando. Jazz pra caralho, Soul, uns R&B, umas paradas assim e internacional né mano, o Brega tem muito sample foda, MPB, várias fitas assim. Tchau! 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 Música 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 Então hoje a gente pegou esse disco do All Green chama I Get Joy Música Eu gosto muito do All Green Já tem um tempo já, já tenho uns 2 ou 3 bits com ele Música Com os samples dele E eu usei a faixa You are everything to me 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 So, I use here The basic notebook With the MIDI I'm with the monitor M-Audio From the studio of Will's Beef BX6 You are everything to me 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 Tchau, tchau. O meu processo de criação do beat foi bem básico, na real. Eu cortei as duas primeiras partes do sample, e aí eu tô usando a frase dele, cantada como refrão, e peguei a melodia de base, tirei ela e usei ela como piso em cima dela. E aí eu usei um teclado base, botei um reverb pra dar uma introduçãozinha, botei um lead base, pra ele crescer mais, deixar bem gordo por trás, dar aquele grave também, que dá aquela tensão, saca? E fui jogando as baterias, bumbo, caixa, entra no refrão, hi-hat, e aí o resto é variação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.